E hoje é dia de baile, tô naquele pique, cabelinho na régua, camisa de timitão Brota no barraco que hoje tu vai sentar firme, brota, brota que hoje tem E hoje é dia de baile, tô naquele pique, cabelinho na régua, camisa de timitão Cabelinho na régua, camisa de timitão Balama Moruga na ca varias cerca que hoje tu vai sentar firme, cabelinho na régua e camisa de timitão É de baile, tô naquele pique, cabelinho na régua Camisa de time, então brota no barraco Que hoje tu vai sentar firme, brota, brota que hoje tem Olha pra cima, tá aí a rola, filho Tô minha lá, tipo, não vê quem vai dormir comigo É que é de sopa, eu gosto, é de sopa, eu me dano Teu famoso, meu Gustafão, bebendo a cavalo branco E lá no silão do leque, voada, cospe, peça Só o sinta de planta que vai ficar Puxei na minha, fui na linha, eu sinto o sede Eu sinto o sede, eu sinto o sede, eu sinto o sede Eu me pego, eu me pego É lendo, o cabelinho na régua e a camisa do DM Tá bonitão, é uma cara da rua e não me peguei Opa, não, hoje eu quero que ele tá na linha E bota o silão do leque, mano, só pra mim Opa, não, hoje eu quero que ele tá na linha Mas o notebook vai travando Mas o notebook vai travando Vem Opa, não, hoje eu quero que ele tá na linha Opa, não, hoje eu quero que ele tá na linha